Olá, sou Poliana Salles, criadora do Método de Defesa Pessoal Feminino, Maria da Lenha. Quero convidar vocês para a terceira e quarta edições, que acontecerão no dia 19 de maio, nos turnos manhã e tarde. No turno da manhã, as vagas já se esgotaram, mas no turno da tarde você ainda pode se inscrever. O curso Maria da Lenha foi criado para todos os tipos de mulheres. Existem na internet milhares de vídeos com técnicas e situações ensaiadas. Onde os movimentos são bem bonitos, mas infelizmente não funcionam. Porque o que funciona é o simples, e é isso que ensino. Ser simples, rápido e objetivo. Simples porque são movimentos naturais do corpo. Rápido porque são diretos. E objetivo porque ataca a parte sensível do corpo do agressor. Oferecemos situações o mais próximo da realidade, para que a mulher aprenda a se defender e usar a técnica certa contra um ataque. 90% dos ataques contra as mulheres deixam sequelas físicas e emocionais. E na maioria das vezes, são permanentes. Não façam parte das estatísticas. Aprendam a se defender. Venha mudar esses cenários tristes de violência contra a mulher. Venha fazer parte do Maria da Lenha. Venha fazer parte do Maria da Penha. Venha fazer parte do Maria da Penha. Mesmo preso. Isso fingers fazer parte do手 cair kop. e aqueles sexu profundo do Maria da Penha. Obrigado.